Mano, eu cliquei em alguém. Eu cliquei em alguém, mas não vi quem foi, velho. Bugou. Eu não sei quem eu vou ser, é isso. Olhem pra mim quem sou eu. Não vou morrer nessa. Tem duas Zoe! Ah, eu sou a Zoe, mano. Nossa, o Viking, você gosta de me imitar, né? Ah, beleza. Ah, beleza. Ô, tu pode me mostrar como que é apertar na pizza, Scorpion? Vem aqui. Vem aqui. Vamos lá, que eu vou mostrar como é apertar na pizza. É, eu gosto de começar todo mundo junto, velho. Aqui, ó. É aqui, ó. Você fica apertando aquele botãozinho verde ali, ó. Ah, não é uma pizza, então tá bom. Se não aperta, sai daqui de dentro. É, do presente. Sai o pizzaiolo. O pizzaiolo sai dentro do presente. Velho. Ó, esse menino aqui zoiudo, ele serve pra alguma coisa? Serve, você vai ver muito o que ele serve daqui a pouco. Ele é X9. Muito bafônico. Bafônico. Dá bicuda nele, dá bicuda nele. Dá bicuda nele enquanto não começa. O pai dele tá vindo, o pai dele tá vindo. Pode andar, o problema é correr, ou como é que funciona? É... Não, tá de boa, tá de boa. É, eu fiz 12 perguntas, você respondeu o X9. Só pode correr, só pode correr. É? É isso mesmo. Ai, velho. Desculpa. Para de me chamar de velho, gente. Ai, mas você tá... Ai, escorreguei! Mas você é o que tá mais próximo da morte aqui, velho. Eu sou o quê? 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 Pô, mano, o que vocês tão fazendo aqui, velho? Ah, mano... Ah, eu tô jogando. Dá um espaço aí, velho. Deixa eu jogar também. Obrigado, World of Warships, por patrocinar esse vídeo e acreditar no nosso canal. World of Warships é um jogo de guerra com navios disponível para PC e o melhor, totalmente de graça. O game é atualizado todos os meses com novos conteúdos, novos navios, classes e mapas que deixam sempre a experiência ainda mais divertida. Inclusive, se você não sabe, tem uns vídeos do jogo aqui no canal, comigo jogando com a galera e tá muito divertido. Mata ela, eu tô quase morto! Eu tô atirando! Pô, 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 pô! Eu tô afundando, viking! Não, não afunda! Não afunda! Eu tô afundando, viking! Não afunda! Joga fumaça! Eu vou jogar fumaça! Eu tô afundando! Eu tô afundando! Eu tenho 10 segundos pra não afundar! Viking, eu tô afundando! Meu Deus! Eu tô com pata e voce sem querer! Além de tudo isso, ainda possui gráficos de última geração com climas dinâmicos em todos os mapas. Então, convide seu amigo, escolha sua classe de navio entre encuraçados, contra-otropedeiros, cruzadores ou até mesmo submarinos e porta-aviões e dominem os mares. Se você joga no console, não fique de fora não, tá? Você pode conferir o jogo através do World of Warships Legends. Então, faça o download do jogo através do link da descrição e utilize o código BRAVO na criação da sua conta para receber 500 dobrões, 1 milhão e meio de crédito, 7 dias de premium e um navio após você participar de 15 batalhas. E mais uma vez, queria agradecer ao World of Warships por patrocinar esse vídeo. Não se esqueçam de fazer o download pelo link da descrição e vejo vocês no mar. O que ele acha que a gente está fazendo? Estamos no fliperama? Mas está tudo desligado, seus otários. Como assim que vocês estão fazendo? Você pediu para fazer a propaganda, seu bloco? Agora! Eu estou preso! Eu estou preso! Acabou! 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Eu estava preso no que, mano? O bicho desgraçado, velho. As vozes da cabeça dele estavam segurando ele. Eu vou tomar uns remédios, velho. Acabou, acabou. Vou acabar essas gracinhas aí, velho. Eu não vou tomar uns remédios. Gente, e se nós jogar só olhando o mapa? Qual que pula? Quem é tu? Qual que pula? Como que surgiu uma dúvida referente a qual que pula? O cara do mapa funciona, você não está entendendo como... Eu estou jogando na setinha, velho. Eu corro no botão do mouse. Ah, o cara está jogando na setinha, velho. Mano, eu quero entender por que a Chica foi correndo lá no bagulho. E se eu beijar a bundinha dele? Duvido. Vai ela, vai. Ô, o cara está andando. O cara está andando. Fodeu. Ah, não estou ocupado. É beijando o bumbum ali do... Gente, socorro, me ajuda. Eu estou em um momento aqui de problemas. Por favor, me ajudem. Vem aqui, vamos passar correndo por esse bicho aí logo. Mano, tem que apertar a pinta. Nossa, não vai dar. Volta, volta, volta. Eu fui. Dois, três, quatro. Scorpion. Gente do céu. Pá de patrulha. Tá zoando que ele está andando. Até a falha, até a falha. Ah, o Fênix, o Fênix, o Fênix. Morreu, eu estou aqui. Eu estou de boa. Morreu, alguém morreu. Tive que parar o Fênix. Mas não morre, velho. Você conseguiu com a lanterna? Aham, tive que parar ele. Gente, alguém aperta a pica para a gente ler. Não dá, tem três homens de preto aqui, velho. O cara vai botando um merchan em cada frase. Nossa, Scorpion. Galera, aperta a pica. Não, só submeta isso. Tá, tá bom, tá bom. Não é possível, velho. Venham, venham, venham. Vai lá apertar. Mas ele está vindo atrás de mim. Alguém vai lá apertar a pica rápido, pelo amor de Deus. Eu morri, Scorpion. Eu morri, Scorpion. Perca, perca. Mano, contra o Fênix, você tem que mirar a lanterna nele. Não esquece. Eu vou morrer. Eu não tenho mais lanterna. O Fênix é o verde ou é o azul? É o laranja. Eu não sei que o mais. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer dois. Gente, o Fênix é qual? Eu não sei a cor deles. Eu estou vivo. Vick, o balão bosta. O balão bosta está aqui. Cadê vocês? Por favor, alguém me dá uma companhia. Eu tenho medo de ficar sozinho, velho. Não morra. Vick, não entra aí. Rádio e patrulha. Mas ele anda no teto. Ele anda no teto. Aperta, aperta a pica e sai correndo. Alguém corre, alguém corre. Eu. Todos são lentes. Ah, tem um defunto aqui. Nossa, tem um levanta-defunto ali. O cara é o Viagra, mano. Sai daqui, mano. Tem baqui desse lado também. É o nosso filho. Baqui? Como assim? Tem, é, não sei. Tem luz, eu vejo luz. Papi bagrígrafo. Papi bagrígrafo. Papi bagrígrafo. Volta, volta do gordinho nisso aqui. Ai, chave. Para, mano. Não fala não pra mim, eu não quero. Ai, chave. Mano, ele está mijando, velho. Ele está mijando. Aqui, volta aqui. Mulher, mulher. É uma mulher. É a Ana, a mulher é a Ana. Fudeu, fudeu, fudeu. Ana, você vai morrer. Eu preciso apertar a pica. Como assim, Ana morreu? Quem morreu foi o Viking. Eu estou vivo, porra. Calei a boca, eu estou vivo. Eu sou a mulher, porra. Pelo amor de Deus. Eu sou a mulher, porra. Calma. A mulher, porra, não. A mulher, porra. É uma heroína, que é isso? Sai daqui. Ele riu, velho. Ele riu da piada, velho. Ele riu com a gente. Ai, um querido. Olha, você vai querer. Falei que era bafônico disso. Bafônico. O que é isso? É um segredo gigatômico? Eu estou volto, eu estou volto. Morremos, morremos. Volta, volto. Alguém vai morrer. O Palum Bossa está aqui dentro. Ele está cagando. Olha aquilo. Ele está mijando. Ele subiu na privada. Mano, ele está fazendo igual nós quando a gente sobe aqui. Ele quer fazer o bug. Ele quer fazer o bugzinho, para ficar de boa. Mano, duvida ali, lamber a bola dele. A bola na... Deixa a cap. A bola na mão. Gente, a galera está vindo aí. É a fim do mundo. É a fim do mundo. Está vindo todo mundo nessa, porra. Vocês não estão entendendo. Eu estou vivo, isso que importa. Eu estou vivo também. Vou carregar. Que isso? Não corre, não. Não corre, vagabundo. O que está correndo, velho? É a Ana. É a Ana que é a mulher. Não, o careca também doido correu que eu vi. É lá que eu corri, o Vicky correu, eu corri. O Vicky está correndo, esse filho da puta. Eu não estou, não. É eu, o Vicky está morto. O Vicky existe, velho. Eu estou morto, é a Ana. Para de mentir, velho. O Vicky está morto. Eu falei em terceira pessoa, né, velho? Esse Vicky está mexendo. Amangre, amangre. Oh, temos um problema. Eu não tenho lanterna e eu acho que o Fox está vindo. Eu tenho 25, eu tenho 25. Mas você está vivo, Vicky? Não, eu estou morto. Fica correndo, velho, para de correr, mano. 25 de manhã, dá para cegar? Aí fica faltando vídeo, porque você fica fazendo merda no último segundo, velho. Seu cu. Mentira. Mas os moleques nunca passam. Me ajuda. Aí eu tenho que postar 10. Eu me botei luz. Botei luz. Seguei. Vagabundo cego. Vagabundo cego. Para de engar os cegos, mano. Vagabundo cego. Você tem mais. Me diz, você tem mais. Me diz, você tem mais. No céu tem pão, viking. Aí, pô. Vai, é easy, velho. Easy demais, mano. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Segura o pai, velho. A minhas custas. A minhas custas. Pelo amor de Deus, o corpo aqui, ó. Tudo morto aqui, ó, velho. Melhor, hein? Nossa, o careca está abraçando aqui. A careca está assando. Sua careca está assada. Ai, o careca está assando. Mano, olha lá no tecinho ali atrás. Olha ali. Credo. Credo. Let's party. Ela está de biquíni, velho. Eu consigo ver ela de biquíni. Eu não consigo. Ela não consegue. Você está preso, otário. Eu não consigo. Vamos mais uma, amigo. Vocês não têm que fazer nada, né, amor? Vamos. Vocês sabem, né, que 3 da manhã eu estou acordando para ver a recuação. Eu sei, mano. Ela pega o ônibus 4 horas e vai para o centro jogar no jogo do bicho. Só quero dizer uma coisa aqui, ó. Esses daqui vão levantar tudo, tá? Não vão na área. Nessa noite? É, nessa noite mesmo. Ó, o zóio está vermelho. Porque assim, ó, o fênix, o fênix já estava andando. Alguém falou, eu vou sentar neles, velho. Foi isso que eu escutei. Eu vou sentar neles. Nossa, os dois estão juntos aqui. Andou. Andou, amarelo. Não corre, sou idiota. Como nesta? Como nesta? Eu odeio o Scorpion, velho. Não, a Ana está correndo. Gente, gente. Morremos, morremos, morremos. Morremos, morremos. Nossa. Caralho, botaram na Ana aquela vez. Como que ela morreu, velho? Aê, eu vou morrer, eu vou morrer. Não morre, não morre, não morre, não morre. Nossa, eu vou morrer sim. Não morri. Quem morreu? Toy Fred. Cadê o fônix, mano? O fônix foi já arrasta. Eu não vi mais. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que você viu aqui? O que você viu aqui? Meu Deus. Eu podia ter dito que ele estava dentro do banheiro, e não fora. Não, não, não. Ô, ô, o Mango está aqui. El Mango. Vocês estão perto da pizza? Eu estou perto do inferno, só se for, não é possível. Eu também. Mano. Não, está tudo bem, está tudo bem. Nós vamos aqui. O Scorpio morreu. Eu fui pro caralho, eu fui pro caralho. Calma, Fênix. Não, 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 não. Nós dois não vamos para o meu lugar. Tudo bem, não, 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 certo. Alguém precisa estar vivo. É, eu fui de arrasta, pode esquecer. O Scorpio morreu mesmo. O cara perto, ele está me trancando num quartinho, ele quer comer meu cu. Gente, a Chica do mal tá aqui. A Chica do mal tá aqui. Ô, merda. Ô, Scorpio. Ô, merda. Eu corri? Nossa. Nossa, meu Deus do céu. Eu morri. Nossa, meu Fênix ainda tá vivo. O Fênix tá vivo? Boa, Fênix, fica vivo. Vale. Mano, como que o Fênix tá vivo? Eu me recuso, eu me recuso o Fênix estar vivo. Mano, eu quero saber como eu tô vivo, que o Fred me trancou dentro da sala. Eu vi, eu vi. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Acabou, agora é meu reinado. Ô, Scorpio, faltando cinco segundos, mas sai correndo, tá bom? Não, tem um demônio olhando. Eu vou te achar, Scorpio. Fica aí. Fica aí, sua ferro. Tu fica aí, sua vagabunda. Eu vou te achar, Scorpio. É porra, que isso? Onde o Scorpio tá? Onde o Scorpio tá? Credo. O Scorpio tá no duto de elefante. Fica aí, hein. Lá na sala da câmera principal. Olha, ele vem, mano. É o jeito que ela anda, vem. É o jeito que ela anda, mano. Não, filha de uma puta. Nice, mas é muito bom, mano. Não, filha de uma puta. É que eu acho que ela tá.